Então, irmã Glenise e pastor Marquimila, eu estou muito feliz de participar desse momento de vocês. Vocês são referência para a minha vida, enquanto casal, enquanto servos. E desejo toda a felicidade do mundo para vocês, que vocês continuem sendo essas pessoas divertidas, participativas. Vocês são modelo para nós. Eu agradeço a Deus por suas vidas. E um abraço bem grande meu, do Benzinho, do Samuel, do João Pedro. E sejam felizes. Um beijo bem grande no coração de vocês. Amo!